Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós comemoramos a bem-aventurada Albertina Berkenbrock. Albertina foi uma menina que ousou ser santa. Foi com essas palavras que Dom Jacinto Bergman, Bispo da Diocese de Tubarão, Santa Catarina, referiu-se a ela na cerimônia de sua beatificação. Albertina nasceu no dia 11 de abril de 1919, no povoado de São Luís, município de Imaruí, no estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. Filha de um casal de agricultores, Henrique Berkenbrock e José Faboeng, que eram fervorosos católicos, oriundos de famílias alemãs. Com eles, ela aprendeu as verdades da fé, a rezar, a frequentar a igreja e a respeitar os mandamentos de Deus. cultivou especial devoção à Virgem Maria e a São Luís Gonzaga. Recitava diariamente o rosário com a família. E preparou-se com alegria para a primeira Eucaristia, que recebeu no dia 16 de agosto de 1928. Foi nesse ambiente simples, belo e cristão, de sua família, que Albertina cresceu e ajudava os pais nos trabalhos da roça e em casa. Era dócil, obediente, incansável e muito paciente. Sua caridade era grande. Gostava de acompanhar as meninas mais pobres, de jogar com elas e com elas dividir o pão que trazia de casa para comer no intervalo das aulas. Teve especial caridade com os filhos do seu assassino, que trabalhava na casa do seu pai. Muitas vezes, Albertina deu de comer a ele e aos filhos pequenos, com os quais se entretinha alegremente. Albertina, apesar de seus 12 anos, aparentava mais idade e tinha um corpo já bastante desenvolvido. Era alta e forte, acostumada ao sol e aos trabalhos da roça. Tinha cabelos louros, tendendo ao castanho, olhos verdes escuros. Era uma bonita moça. Tudo corria normalmente até que chegou o dia 15 de junho de 1931. Perdera-se um boi pelos passos. Albertina saiu à procura a pedido de seus pais. De longe, Maneco Palhoça ou Indalício Cipriano Martins, que planejava conquistar a menina para seus intentos eróticos, avistou. Albertina procurava o boi fugitivo. De repente, viu de longe alguns chifres e correu naquela direção. Para sua surpresa, porém, encontrou perto deles Maneco, carregando feijão na carroça. A pergunta de Albertina pelo boi desaparecido, o homem lhe deu uma pista falsa para encaminhá-la ao lugar onde poderia satisfazer seus desejos, sem chamar a atenção. Albertina seguiu a indicação de Maneco e embrenhou-se pela mata. Repentinamente, deu de cara com Maneco. Ficou petrificada, sozinha no mato, com aquele homem na frente. Ainda naquela manhã, ela levara comida a seus filhos, como fazia sempre. Havia certa familiaridade entre Albertina e Maneco. E ela o chamava de Maneco preto, como todo mundo, sem que ele se ofendesse. Maneco lhe propôs seus intentos. Albertina, decidida, não aceitou. Começou, então, a tentativa do assassino de se apossar de Albertina, mas ela não se deixou subjulgar. A menina é forte. Aos pontapés se defendeu. Derrubou o assassino. A luta foi longa e terrível. Ela não cedeu. Maneco, derrotado moralmente pela menina, vingou-se. Agarrou-a pelos cabelos e afundou o canivete no pescoço e a degolou. Seu corpo ficou manchado de sangue. Sua pureza e virgindade, porém, ficaram intactas. Aos 12 anos de idade, Albertina foi assassinada porque quis preservar a sua pureza espiritual e corporal. E defender a dignidade da mulher, por causa da fé e da fidelidade a Deus. E ela o fez, heroicamente, com uma verdadeira mártir. O martírio, irmãos, é consequência. E fama de santidade de Albertina espalharam-se rapidamente. A cerimônia da betificação de Albertina foi realizada em Tubarão, em Santa Catarina. E contou com a presença do bispo local, Dom Jacinto Bergman. Presidiu a cerimônia o cardeal José Saraiva Martins. Prefeito da congregação para as causas dos santos. Estavam presentes cerca de 20 mil pessoas na praça da Catedral de Tubarão. Além de dezenas de bispos e sacerdotes. E após a leitura da biografia e a solicitação da betificação feita por Dom Jacinto, a cardeal Saraiva Martins, que leu o decreto de Bento XVI, que a escreveu oficialmente a Albertina no catálogo dos Bem-Aventurados. A Albertina está viva, mais do que nunca. Primeiro porque Deus vive, porque primeiro ela vive em Deus, imersa na paz e na felicidade sem fim. Depois porque vive no coração de seus parentes, amigos e devotos. E que nesse momento Santa Albertina possa interceder por todas as nossas crianças e adolescentes, para que possam guardar a pureza nesse mundo tão manchado pela violência e pelo erotismo. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja receber materiais para fazer um retiro espiritual na tua casa, aprofundar na palavra de Deus, ou até fazer uma peregrinação comigo, a Terra Santa, a Israel, a Medjugorje, entre em contato comigo, que eu te mandarei os materiais no telefone DDD 11 94 702 7775. E que, por intercessão de Nossa Senhora, o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.